Podemos ter esperança de uma expiação acabar em uma mesma vida, ou seja, uma mesma existência corporal, após longo tempo de sofrimento, se sanar do efeito de uma causa? Sim, sem dúvida nenhuma. Não é o tempo da expiação que determina que ela acabou, mas é você se recuperar. Porque, na verdade, a expiação dura até a reparação. Arrependimento, expiação e reparação. Se eu expio e já consigo me recuperar numa mesma existência, não há necessidade de que isso seja uma situação duradoura. Então, uma existência, sim, pode determinar o término de uma mesma expiação, se eu souber aproveitar a expiação, crescer com ela e experimentar especificamente aquilo que está disposto no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, se não me engano é o item 18, não tenho certeza, chamado Bem e Mal Sofrer. É a primeira das instruções dos Espíritos contida na obra. Dê uma olhadinha nesse texto e verifique se ali você encontra algo que possa encaixar na ideia da expiação durar apenas pouco tempo.